E a família dos três homens que foram encontrados mortos também devem estar passando por uma situação muito difícil neste momento. Uma cena macabra e misteriosa, minha gente, em uma das regiões mais bonitas do estado, o açude pacotinho, que fica no maciço de Baturité. Os corpos de três homens foram encontrados com sinais de tortura. Pés e mãos das vítimas estavam amarradas. Esses corpos estavam lá, não era para serem literalmente escondidos, afinal de contas estava à margem de um. Vander Gomes mostra os detalhes para a gente. Vamos acompanhar. A nossa equipe de reportagem saiu de Fortaleza e fez o trajeto até o município de Taitinga. Nós viemos pela rodovia BR-116 e estamos nesse exato momento trafegando por uma estrada carroçável. Já há uns três quilômetros nós estamos trafegando por esta estrada carroçável em direção ao local onde três corpos do sexo masculino foram encontrados. Você que está em casa acompanhando esta reportagem percebe a dificuldade que nós temos para trafegar aqui neste ponto. Nós estamos indo em direção a um serrote aqui no município de Taitinga, onde aconteceu a desova de três corpos. A perícia forense foi acionada, a polícia militar e polícia civil também foram acionadas e encontraram a mesma dificuldade que nós estamos encontrando de trafegar aqui por este local. Nós tivemos a informação a cerca de um quilômetro que ainda vamos enfrentar cerca de cinco quilômetros aproximadamente para chegar bem próximo, não no local. Porque o local de fato é de difícil acesso e para chegar até lá só indo a pé. Realmente é uma situação bem complexa para todas as pessoas que estão envolvidas, todos os profissionais que estão envolvidos nesta ocorrência. Triplo homicídio, três corpos do sexo masculino encontrados nas proximidades de um serrote aqui no município de Taitinga. Nós viemos pela CE, após deixarmos a BR-116, nós viemos pela CE 350 até encontrarmos essa estrada carroçável, já pelo município de Pacatuba. Os corpos foram encontrados bem próximo ao serrote e as margens do Riachão Pacuti, como é conhecido, um local que é frequentado pelos pescadores aqui da região do município de Pacatuba e também de Itaitinga. E possivelmente foram eles, os pescadores ou caçadores, que realizam essas pescarias e caçadas aqui na região que acabaram encontrando os três corpos. Nós obtivemos a informação de que os homens encontrados têm idades entre 30 e 35 anos, estão com os pés e as mãos amarrados e crivados de bala. Surgiu uma versão de uma pessoa que passava pelo local de que esses homens seriam do bairro de Pajussara, no município de Maracanau, também na região metropolitana de Fortaleza. A perícia e o forense também já esteve no local da ocorrência e acredita-se que os corpos devam estar sendo recolhidos nos próximos instantes após a chegada de uma viatura da coordenadoria de medicina legal. Com relação às informações de que as vítimas seriam da Pajussara, no município de Maracanau, essas informações serão checadas pela Delegacia Metropolitana de Guaiúba, que segundo informações, ficará à frente desta ocorrência, ou seja, deste triplo homicídio que supostamente aconteceu aqui neste ponto. Acredita-se que as pessoas que praticaram este crime vieram até este ponto porque conhecem a região. E realmente, nós que fizemos este trajeto, percebemos que de fato uma pessoa para vir a este local somente conhecendo a área, porque existem poucas residências, quase nenhuma edificação, a iluminação é totalmente precária. Eu vou pedir para que o Alexandre Branco retire o nosso recurso de iluminação e vejam só, gente, a imagem que nós temos é justamente essa, ou seja, não consegue se enxergar um palmo à frente do nariz. Vamos retornar agora com o nosso recurso de iluminação. As vítimas não foram identificadas formalmente, todas elas sem documentos, sem identificação. E a Polícia Militar está fazendo rondas ostensivas entre os municípios de Pacatuba e Itaitinga, na tentativa de conseguir localizar alguma evidência, algum indivíduo em atitude suspeita. E as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil, acreditamos nós, da Delegacia Metropolitana de Guaiúba. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa também esteve no local da ocorrência, a alguns metros, ou talvez a um quilômetro aqui do local onde nós estamos, para iniciar as investigações acerca desse triplo homicídio, que deixou assustados os moradores, tanto do município de Pacatuba, quanto do município de Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Wander Gomes, para o Cidade 90. Que barbaridade, né gente? Bom, a Secretaria da Segurança Pública informa que a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias relacionadas ao achado desses três corpos do município de Pacatuba. Duas das vítimas já foram identificadas. Um homem de 23 anos, que possuía passagem por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo, e um adolescente de 17 anos, que possuía um ato infracional análogo ao crime de roubo. O caso está sendo, está a cargo da Delegacia Metropolitana de Pacatuba, que realiza diligências visando aí elucidar todos esses fatos. As investigações contam ainda com o auxílio do Departamento de Polícia Judiciária da região metropolitana, e a população pode ajudar a polícia. É só você denunciar, não precisa se identificar. Se você tiver alguma informação, alguma atitude suspeita, o número é 181. Ninguém, ninguém mesmo quer passar por uma situação como essa. Aí tem gente falando assim, ah, Luciana, eram três criminosos. Pois é, dois até o momento, né, já tem passagens aí, já tem a identidade confirmada, já tem passagens pela polícia. E aí, neste momento, para você que me acompanha, infelizmente, infelizmente, o resultado para quem se envolve com o crime é esse daí. E eu estou falando infelizmente porque mesmo quando há arrependimento, né, que poderia haver aí uma segunda chance, uma outra oportunidade, infelizmente, os criminosos não perdoam, gente. Se entrou para o crime organizado, morre no crime organizado. É assim que funciona. Agora 12 horas e 53 minutos.